Seu retratinho Para matar a dor deste louco amor que me faz chorar Amor, 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 assim não posso ficar Amor, 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 amor vai me matar Amor, 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 assim não posso ficar Amor, 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 amor vai me matar Comprei um buquê de flores com todo ardor e fiz um altar A santa é seu retratinho que com carinho fico a durar E com muita devoção que uma oração me põe no amezar Pedindo pra você vir substituir a santa no altar Pedindo pra você vir substituir a santa no altar Amor, 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 assim não posso ficar Amor, 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 amor vai me matar Amor, 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 assim não posso ficar Amor, 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 amor vai me matar Amor, 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 amor vai me matar 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 Obrigado.